A verdade é que eu não tenho paz e eu não vou Eu só sei que eu não vou Adoro, adoro, adoro Eu não tenho medo de isso que me matou Como mentiu que me matou Das dúvidas que provocou Como mentiu que me matou Para se estar nesse meu fim Só me comprou amor Agora joga o meu fim, só você Amor Que coisa linda Joga o meu fim, tá aí Uma coisa que eu não sinto Só me comprou mais Eu não tenho medo de isso que me matou Eu não tenho medo um mito Eu não tenho medo de isso, mas Eu não tenho medo de isso Só melichen Eu nem sei Obrigado.